Esgueira tem arte. 45 obras de artistas nacionais e internacionais estão expostas no Centro Cultural de Esgueira. A primeira Bienal Internacional de Artes Plásticas surge após Lopes de Sousa, um artista local, ter lançado a ideia. Isto é um projeto que já está há longo tempo projetado. Só que tem passado aqui para a Junta diversas entidades, em si presidências, que eu prolongava o projeto, mas por vezes não era aceito. Há já muito tempo que eu não via uma Bienal, portanto, uma inauguração deste género. Isto é histórico cá na Terra, posso dizer mesmo bem alto. A iniciativa pretende divulgar o trabalho dos artistas locais e fazer pairar arte em esgueira. Um evento que tem, desde o primeiro momento, o apoio do novo Executivo da Junta de Freguesia. Este Executivo tem uma preocupação fundamental, que é a arte e divulgar esgueira também a nível nacional. Percebemos que esta Bienal era, se calhar, a oportunidade que nós dávamos aos artistas da Terra, aos artistas nacionais e internacionais, para divulgarem a sua arte e também para, de certa forma, abrir a porta de esgueira ao mundo e a outras realidades. A primeira Bienal Internacional de Artes Plásticas, em Esgueira, representa um marco histórico para a divulgação da cultura na freguesia. A exposição pode ser apreciada até dia 28 de fevereiro, no Centro Cultural de Esgueira.